Nossa, esse pãozinho aqui com mortadela tá muito bom, hein? Meu Deus do céu, faltou um queijo... Tio Claudio? Opa, eu. O senhor tá meio diferente, tio. Como se meio diferente? Não sei se é a roupa, a roupa diferente do senhor. Eu tô malhando, sabe? Minha barba cresceu mais um pouquinho. É mesmo, percebi que o senhor tá mais barbado e tal. Deixa eu ver aqui. É... O que que a minha barba não apareceu? Não aquele lá, o Noel, aquele que construiu o barco. O Noel, tio? Isso, o Noel. Isso. O senhor vai construir algum barco? Caramba, véi. Que coincidência. Como assim? Coincidência do quê, tio? Você falou barco, aí me lembrou da minha missão que eu tinha que fazer hoje, que eu tinha esquecido, viu? Missão? Que tipo de missão? Para de ser burro. Eu não sou burro não, tio. Sou um pouco inteligente. Se o seu barco me lembrou da minha missão, minha missão o quê? Visitar golfinho? Eu não sei. Sua missão é espacial? Mas espaço não tem nada a ver com barco. Você nunca viu o holandês voador? Você tem um pouco. E aí, pessoal? Oxi! É... Ah, ô, Karina, tudo bem? Tudo. Por que vocês não falaram comigo? Não, é porque meu tio estava contando uma história secreta aí que eu não podia compartilhar. Que história? Me conta, pai. Peraí, que roupa é essa? É porque eu estava lá no espaço viajando. No espaço? Aham, aí eu tive que pôr e usar essa roupa aqui. Mas cadê o seu capacete de... Então, eu estava com isso, só que agora eu quero respirar ar livre, né? Ar puro. Então tirei. Ah. Ô, filha. Oi. Lá no espaço, é frio ou calor? Ah, lá não dá pra saber, porque você está com aquela roupa, né? Que é essa daqui que eu estou. Mas é frio ou é calor? Ah, lá eu acho que, né? Pelo que eu estava sentindo, assim, no meu... Na bandeira que eu pendurei lá, lá não é nada. Peraí, se pendura uma banheira? Eu acho que lá é bem calor por conta das ondas de calor do sol, né? Porque o sol é bem quente. Oxi. Entendi, então. Até onde eu sei, não tem... Lá é muito frio, lá. Sério? É. Uma vez eu estava pesquisando lá no Discovery Channel. Sério? Lá não é frio? Isso, muito, 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 muito frio. Você nem foi pra lá, como você sabe? Não, falei que eu estava sentindo no Discovery Channel. Mas o que você estava conversando? Ah, não. Nossa, navio secreto. Não, é o pastel secreto que o meu tio vai levar eu pra comer lá, entendeu? Ah, eu quero ir no navio secreto. Não, não tem nenhum navio secreto. Cala a boca aí, tio. Não tem navio secreto não, Karina. Tem sim, meu pai falou que tem. Não. Você nem está com roupa de navio, ó. Infelizmente você não vai poder ir. Você está com roupa de espaço no Sideral. Você está com roupa de pessoa normal. Pessoa normal vai no navio. Agora a pessoa que está no espaço não vai. Eu não estou no espaço, eu estou aqui. Mas roupa de astronauta não pode. Quem falou pra você? A Marinha e a Nasa não gostam uma da outra. E daí? Eu com isso. Churiço. Ô tio, vamos lá. Só eu e tu, tá bom, tio? Não, eu vou também. Você não manda nem mim, eu vou sim. Ô tio, eu posso levar umas boias e tals? Pra quê? Vai que eu caio do navio secreto. Quer dizer, do pastel. Me solta o secreto, tem que levar boias e você acha que vai nadar no navio, hein? É. É, seu menino burro. Nem aí, pai, como é que ele é? Melhor levar eu. É, melhor levar ela não, tá bom? Mas vocês viram que eu cortei o pescoço? Oxi, tio, seu pescoço tá faltando teco mesmo. Se vocês não deixarem eu ir, eu vou tacar a teia. Como assim, teia? Você é uma aranha, é? Você duvida? É, melhor não duvidar, não. Oxi. Tá a mãe da minha teia aqui. Ai, ai. Então, tio, bora lá, tio. Vamos lá, pai. Bora, bora. Vamos lá, quem é agora, tio? Vamos lá, então, pai. Oxi, a moto do senhor não tava aqui na frente? Ué, cadê a minha moto? Ué, eu paro a sua moto, tio. É longe? Não, não, não vai pegar aqui, ó, o Uber que eu pedi já. Ah, você pediu ficar esperando aqui. O Umberson? É, eu vou passar ali naquela rua da frente, aqui, ó. Ah, então vamos esperar lá. Ô, tio, fala pra ela que a gente não pode menina, não. Ah, não pode menina, não. Isso. Vamos lá, pai, espera o Uber. Não pode não, Karina, menina. Ah, não sou menina. Você é o quê? Deixa eu te mostrar a minha pistola. O quê? Você não é policial? Eu sou sim, porque meu pai me deu uma pra me defender. Você não é não. Meu pai... Pai, não é que você me deu uma? É, eu dei uma assim, mas vocês nem repararam na minha roupa. Eu reparei, eu falei que o senhor tá diferente. Nossa, eu nem percebi pra mim. Você tá igual, como sempre. Não sei se vocês nem olharam a minha algema aqui no bolso, meu ok-tok. Ô, bicho, tá tudo... Tá pronto você pra guerra, hein? Pra que o ok-tok, tio? Pra você falar com seus amigos? Tio? Ai, eu esqueço que ele é meu pai, às vezes. E a minha faquinha no meu pé. Mas ele é a sua cara. Como que você esquece que ele é o seu pai? Não é a minha cara, não. O quê? Faltou só a barba pra você ficar igual a ele. Eu não tenho a cara dele. Pai, a gente vai perder o Uber. Vamos esperar. Esse Uber só não chega nunca, é? Tá vendo essa arma aqui, Marquinhos? É. Eu posso matar você se eu quiser. Eu não conheço nem o Marquinhos, não. Então eu acho melhor você deixar eu ir na missão, sim. Porque senão eu vou furar você todinho. Eu nem conheço nem o Marquinhos, meu nome é Marcos. Ai, ai. Ai, ai, ai. Seu nome é Marquinhos, sim. Ai, meu nome é Marcos. É Marquinhos. Todo mundo te chama de Marquinhos. Todo mundo te chama de Karina, testudo e ninguém fala nada. É. É isso mesmo. Ah, menina afogada. Cadê esse Uber que não chega nunca? Deve estar no meio do teu olho. Ah, eu vou esperar aqui. Depois de muito bate-boca. Ô, pai, que tipo de Uber é esse que deixa a gente na esquina? Nem deixa a gente na porta do lugar. Filho, tem que ter educação. Tem que dar tchau pro Uber primeiro. Isso aí. Não. Eu nem conheço ele, pai. Mas você também não viu porque o Uber deixou a gente aqui? Porque o tio Claudio ficou fazendo um monte de perguntas lá, querendo entrevistar o cara. Eu não quero falar com você. Por quê? Porque você não queria deixar eu vir pra Missão Super Secreta só porque eu sou menina. Se eu... Não, não é por causa disso, Karina. É porque eu nunca saio com o meu tio sozinho, entendeu? Que é encontro, é? Procura alguém. Eu quero crescer um dia. Quero ser que nem ele. Ah, então eu vou ter que crescer mais. Como assim crescer mais? Vamos, vamos. Eu sou grandão. É onde, pai? É por aqui nessa casa aqui? Eu não tô vendo nenhum barco aqui. Não, filha. Oxi. Ah, ai meu Deus. Eu achei que era pra lá, pai. Oxi. Deixa eu vir pra cá. O que é o porto? Vem, a gente não pode entrar pela entrada principal, não. Tem muito guarda. Muito guarda. Oxi, mas peraí. A gente vai fazer o que aqui? Oxi, eu não tô vendo ninguém? Ah, não. Eles não ficam ali. Eles ficam naquela cabine lá escondida até te ver. Mas o que a gente veio fazer aqui? O que a gente veio fazer aqui? Oxi, mas a gente acabou de passar por uma cabine ali. É, não tinha ninguém. Ah, será que é tal hora de almoço? A gente veio aqui? A gente vai na cabine do Capitão A e vai apertar o botão vermelho. Depois a gente vai colocar uma bomba lá e vai até explodir o negócio, senão a empresa do McDonald's vai ser derrubada. Mas pra quê, pai? Vai explodir pessoas inocentes? Eles não são inocentes. Eles contrabandam o McDonald's. Eles são inocentes, sim, porque cada pessoa dessa deve ter família em casa. Eles estão roubando o McJohnson? Ah, estão roubando. Eu tô fora. Quem tá de acordo comigo, levanta. Eu tô fora. Se fosse o Burger King, eu queria ajudar. É, também. É. Um guarda ali, ó. Se esconde atrás da perda. Meu Deus, se esconde o guarda. Trás da perda. Mas sem o McDonald's não vai ter com quem o Burger King competir. Eles vão fazer relaxo. Que bom que aí, como eles não vão ter ninguém pra competir, se não tiverem ninguém pra competir vai ter muito lotado e nunca vai ter lanche. É mesmo, a gente não vai conseguir comer nunca. Meu Deus. Ele vai pegar filas de horas e horas. E só porque eu como todo dia. É, por isso que você tá com essa bochecha aí, gordinha, né? É, eu tô mesmo. E não tá só a bochecha, não. Tá meu sovaco também. A gente vai se centrar. Então vamos. Vamos, vamos, vamos. É por aqui, né? Silêncio, para de gritar. A gente tá gritando escondido. Ô, pessoal, cadê vocês? A gente vai botar uma bomba aqui. Sai daí, menina. É o lugar onde guarda o porto, meu Deus. Por que que a gente trouxe ela? Eu falei pra tu que era pra deixar ela em casa. É, ô gente, acho que não tem ninguém aqui não. Acho que só tinha aquele guarda mesmo. Não, deve tá por aí. Deve tá fazendo a rondinha. É, pra ser dedicada. A gente vai ter que entrar por dentro. Tá bom. Por dentro? Vamos subir. Calma aí, Ticraudio. Calma, você é muito rápido. O senhor trouxe arma, Ticraudio? Eu não, aqui é lotado de arma, você não tá ligado. Sério? Não, eu sou tão bom que não preciso de arma, mas se eu achar alguma aqui, eu cato. Ah, então cata aí, menina, o que não é meio perigoso, né? E aqui é cheio de guarda, vai que eu encontro. Com certeza eu vou encontrar. Ô, Ticraudio, o que a gente deu essa volta toda se a gente podia entrar por aqui? Ah, não. Olha o que eu achei, pessoal. Que isso aí? Calma aí, menina. Não sei, ah, tá desgovernado. Ai, meu Deus. Corre esse escute. Ai, pessoal, me ajuda. Joga fora isso. Eu tô desgovernada. Joga no chão. Meu Deus do céu, que mina doida. Olha o que eu tenho. É o que você falou? Dá uma repetição no meu ouvido. Não, disse que a Karina é muito perfeita. Ah, eu acho boa mesmo. Achei uma arma. Ô, guarda ali, ô, guarda ali, ô. Nossa. Ticraudio? O guarda. Mas era pra matar os guarda? Não. O guarda é pra matar. Você acha que eles vão... Ah, sei lá, é pra matar sim. Eles querem roubar o McDonald's. Isso, isso, isso. Bora lá. Se eu não matar, eles iam me matar. Um banquinho. O barco existe mesmo? E se eu subir aqui? O que tem aqui, pessoal? Eu quero subir lá também, Karina. Aí é pra levantar os containers. Nossa, que legal. Karina, me levanta no negócio do container. Não. Eu quero ir lá no negócio... Ai. Eu quero ir, Karina. Karina, me levanta. Nossa, que legal. Eu vou subir lá no negócio. Ai. Ai. A gente veio lá no navio. Ai. Ah, Fê, pai. Você não deixa a gente nem se divertir. Ai, eu tô mancando. Minha perninha tá doendo. Eu não vim aqui pra me divertir. Eu vim. Eu vim também. Ai. Eu vou ficar com esse fuzil aqui também, só pra ter certeza. Ok. Toma cuidado, então. Abaixa, abaixa, Karina. Não precisa ser pica pelas câmeras. Ah, então eu vou ficar bem aqui, baixa. Muito baixa eu tô. Isso. Toma aqui, você olha o GPS. GPS? Deixa eu olhar aqui. Eu quero ficar... Você vai ver a cabinha no capitão. É o quê? Oh. Calma aí, tio. Eu tô meio desgovernado aqui também. Calma aí. Oh. Oh, pessoal. E se eu pular? Aqui o GPS. Gente. Calma aí. Eu tô olhando o GPS. E se eu pular daqui? Peraí, Karina. Você é doida? Oh. Acha que eu ia pular. Ah, né? Nossa. Eu caí de verdade. Meu Deus do céu. Gente, eu quero muito pular lá embaixo. É melhor não. Será que pode? Pai, eu vou morrer? Eu vou morrer, pai? Não, né? Só se você cair de barriga. Mas, ó. Mas você não é pra pular agora. Quando a gente completar a vida, você vai ajudar um pulo. Isso. Não é mergulha, né? Vai embora mergulhando. O que que é isso? Isso. Vamos lá. Nossa, tudo enferrujado aqui, pai. Os povo aqui não cuidam do barco não, hein? Ixi. Não, vou... Isso daqui, isso daqui é tudo... É McDonald's, pai? Estão roubando tudo... É, tudo McDonald's. Rortando os de pão e brioche. Gente. Não, eu contei nem de uma tonelada aqui. É tudo McDonald's. Roubando o McDonald's. Meu Deus do céu. E agora? Um drone no céu. Um drone no céu. Vai captar a gente. Cadê? 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 Achei. Cadê? 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 Meu Deus. Ô, a gente tem que avisar pro Ronald McDonald's. Peraí, pessoal. O que foi? Pelo visto tem seguranças aqui na frente. Tem guarda aí? Tem. Cadê ele? Não sei, mas eu escutei. Eles estão brigando lá na frente. Lá deve ter outras pessoas invadindo. Sim. Vamos... Pai, vamos subir logo no barco. Já subi. Não é pra subir no barco não, menina. Aposto na sala do capitão que eu mandei esse menino procurar. Cadê a sala do capitão que eu não sei? Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, tio, vem. Eu achei a sala do capitão. Bora, bora, bora. Vamos, vamos. Nossa, tem uma rampa aqui. Ai, que rampa alta. Meu Deus do céu. Nossa, bem alta mesmo. Aqui é a sala do capitão. Boa. É aqui, ó. Boa, boa. Mas... Cadê o botão vermelho? Não tem nenhum botão. Achei. Vou apertar todos. Tem muitos. Não, Karina, não sei. Autodestruição. Vamos pular agora todo mundo, gente. Não, a gente tem que plantar a bomba. Mas já vai ser autodestruição, então não precisa de bomba. Ó, você aperta todos os botões vermelhos desse lado. Você aperta todos desse lado aqui. Eu vou plantar a bomba aqui nesse taco. Tá, aperta tudo aí. Já, hein? Já. Aperta, 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 aperta. Agora eu vou descer. Como que desce, pessoal? Poxa, caiu uma encomenda ali? Hã? Nossa senhora. Vem, vamos dar o pulo. E agora? O... Vem, vamos dar o pulo aqui no topo, que tem um trampolim gigante. Vem, filha. Um trampolim gigante. Um trampolim. Eu sempre quis pular de um trampolim. Eita. Eu acho que é melhor eu não pular aí, não, tio. É porque é muito alto aí. Ah, mas é assim que... Ah! Meu Deus. O que aconteceu com o meu pai? O que aconteceu com o Eric? Carina, é melhor a gente não ir lá, não. Eu acho melhor. Vamos. Carina, não faz isso não, Carina. Um, dois... Vem. Um, dois, três e... Uhul! Carina? Carina? Vou ter que pular mesmo nesse negócio. É muito alto. Vou pular. Ai, meu Deus do céu, que frio da manhã. Carina! Você está bem? Eu estou aqui. Eu não sei nadar, Carina. Calma. Calma, pega a prancha que está na sua bolsa. Ei, meu Deus. Calma. Eu não sei nadar. Calma. Por aqui, ó. Vem, Carina, vem. Você está bem? Eu não sei nadar. Por quê? Porque eu não sei. E como que essa prancha tem motorzinho? Tem. Olha, que coisa útil. É. Não sabia não. Meu Deus. Me espera. Estou esperando. Eu estou indo, é porque... Espera aí, cadê o seu pai? É... Hum... E aí? É... Será que ele não subiu ali, quando ele caiu? Ele... Hum... É... Eu não sei. Não sabe, não? Cadê ele, não? Está aqui! Pai, você está aí! Estamos indo, pai! Estamos indo! Calma aí, tio. Me espera aí. O senhor não pode ficar aí, não? Por que não? Poxa, a gente sai como daqui, tio? O quê? Como que a gente sai daqui? Isso aqui é uma mini ilha, não sei não. Vamos passar. Como que você está agachado aí, pai? Ah, é por aqui, ó. Pelo cantinho aqui. Ah! E agora, pai, como que a gente vai sair daqui? Ah, é muito longe. Vamos ter que dar a volta em cima dessa pedrona aqui agora. Então vamos. Vamos lá dar a volta, então. Vamos lá dar a volta. Meu Deus do céu. Esse meu tio só inventa bananeira só, né? Vamos, pessoal. É por aqui, ó. Esse lado daqui é mais perto. É. Oxi. Meu Deus do céu. Ô, tio, tem que parar de arrumar essas confusões aí. Ah, mas eu preciso fazer as coisas assim que eu ganho dinheiro. Não, mas o senhor é delegado. Mas se a gente plantou a bomba lá, por que até agora não explodiu? Porque ele tem que ativar de longe. Porque a bomba é relógio. Hum, bomba é relógio. Já dá as horas? Não, é a bomba que eu coloco determinado tempo para explodir. Aí quase explodiu. Eu coloquei 30 minutos. Ninguém está naquele barco durante 30 minutos. Por que não? E se o pessoal trocar de turno lá? Não troca de turno. Aquele barco ali, ele só usa uma noite para fazer tráfico doido. Eu estava sentindo um drone me espionando. Vem, Karina, rápido. Oi, está aparecendo um tubarão. Ela, olha isso aqui. Vem, Katrina. O quê? Katrina? Calma, pai. É um segurança. Eu vou matar ele. Toma. Mas, filho, pronto. Nossa, já dá para ver a delegada. Meu Deus. Meu Deus, eu quero. Ela vai ser presa desse jeito. Deixa o menino matar agora. Deixa o menino. Eu? Ele nunca fez nada. É, tadinho. Ele é mobote. É. Parece que essa é a pistola sua aí. Não, porque essa aqui é a minha. Calma logo. Ele vai fugir o segurança. Vai, menino. Ai, que burro. Segurança. Segurança daqui. Ai, ele está tirando em todo lugar. Sai. Sai. Controla ele. Está desgovernado. Sai daqui. Segurança. Ai, ele atirou em mim. Meu braço. Meu Deus, menino. Vou ter que matar ele. Ai, meu braço. Ai. Você é muito ruim. Ai, meu braço está doendo. Eu estou mancando. Que isso, Marquinhos. Deixa eu ver o que tinha aqui. Ai, meu braço. Na bolsa de sangue dele. Na bolsa do quê? Eita, na bolsa de sangue dele não tinha nada de útil. Só coisa fútil. Oxê. Ô, tio. É, acho que você não vai ter como namorar mais ela. Por quê, tio? Se ela for virar delegada, como é que você vai ajudar ela? Oxê, mas eu não preciso ajudar ela. Tem um monte de policial para ajudar ela. É, eu vou virar delegada e vou ficar lá junto com o meu pai. Porque a gente quer virar delegado juntos. E o que é aquele negócio grande ali, gigante? É caixa d'água. Caixa d'água? Aonde? Aqui. Aqui, esse negócio gigante, grande, gigante. Que cor? Aqui, esse negócio gigante, grande, gigante. Aqui, ó. Vai, vai, Marquinhos. Sua chance, outra segurança. Vem cá, menina. Volta aqui. Mata ele, vai. Pega ele. Eu vou pegar, eu vou pegar. Pega. Toma um soco. Meu Deus. Ela é muito rápida. Toma, toma uma arma. Isso, eu pego uma... Aqui, Marquinhos, está descendo. Vem. Cadê ela? Está aqui, está aqui, está aqui. Está descendo. Está descendo para onde? Aí. Toma, toma. Sai da frente, tio. Boa, Marquinhos. Boa, menina. Eu nunca fiz isso na vida. Não. Não, eu estou muito... Ai! Karina? Oi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON